Fala, povão! Muito bem! Agora que a placa de captura voltou a funcionar normalmente, né? Podemos colocar o Playstation 5 e 2K, tranquilo. Pra quem não tá sabendo ainda, era problema da BIOS do computador, que não tava energizando as portas PCI direito. Então minha placa de captura tá aqui ligada numa porta PCI X1, basicona, e funcionando normal. Pelo menos assim, 2K 60, 1080 até 120, né? Não tenho nada pra fazer esse teste. E o 4K 30, que eu também não tenho como ligar na placa, mas se tivesse ela funcionaria. Era só ter o... Era só ter o... Bem, eu já escolhi todos os parâmetros da personagem, então não temos que perder tempo aqui. Vamos jogar com a co-coxidada. Como esperado. Cadê? É, co-coxidada. Combina perfeitamente com o kart que eu escolhi pra ela. E coloquei a foto da Nina Cortex ali na frente. Só pra mostrar que o kart dela tá todo estragado. Dependendo de quem desenha a Nina Cortex, né? Tem caras que desenham ela que eu nem reconheci. Apesar de que, se eu não estiver enganado, eu vi um vídeo... Eu vi um vídeo mostrando as versões da Nina Cortex, que eu tava vendo todos os personagens. Porque eu vi uma versão adolescente da... 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 Da coco. Que eu achei que fosse outra personagem, não tem? E aí eu vi uma versão da Nina Cortex, que eu acho que é um jogo do Crash que passa numa realidade alternativa. Os caras fizeram uma Nina Cortex que não tem nada a ver com a que a gente conhece, não tem? Parecia ser mais velha. E ela não tava meio desfigurada, meio deformada, igual ela é originalmente. Bem, como eu já falei pra vocês em alguns vídeos atrás, né? A compra da placa de captura nova, por enquanto, foi cancelada. Porque não faz sentido comprar uma placa pra você continuar jogando jogos da mesma maneira. Comprar uma placa nova. Pega, 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 pega. Ah, ele pega, mas não tem efeito. Ah, tá. A bomba, se ela pegar numa caixa de item, o item conta que foi você que tocou, não tem? Então... Já que essa placa faz 2K60, cara, e o Playstation 5 só faz, no máximo, 2K60, então pra que comprar uma placa nova, né? E eu não fico jogando jogos antigos no Play 5, né? Antes que algum de vocês me venha com esse papo de retrocompatibilidade. Eu espero que a Nintendo não invente de mexer com isso. Por favor. Tomara que a próxima geração a Nintendo... Tudo bem, a Nintendo pode fazer uns Croigen. Croigen não é a mesma coisa, né? Mas tomara que a Nintendo tenha exclusivos no próximo console e alguns Croigen que rodam muito melhor no Switch 2 do que no Switch original, no Switch 1. Pra Nintendo mostrar a diferença que tem entre os dois consoles, né? Mas se a Nintendo confirmar que o próximo console dela vai rodar em 4K, aí eu... Aí eu vou comprar uma placa de captura nova. Até lá. Vou continuar com essa aqui, já tá bom. Vocês devem perceber que fica estranho o FPS desse jogo, né? Porque esse jogo roda 30. Até hoje eu vi um monte de gente reclamando que a Sony não solta uma atualização pro jogo rodar 60 no Play 5. Eu acho que o PlayStation 4 roda esse jogo a 1080p 30, com esse mesmo gráfico que vocês estão vendo. O PlayStation 5 não conseguiria fazer 2K a 60, cara? Eu acho que o PlayStation 5 deveria fazer 4K a 60 nesse jogo. É uma pena, é uma pena. Mas ele faz 4K a 30, né? É que é o seguinte. Pra essa placa de captura detectar o videogame, e vice-versa, teria que ter uma... Como você configurar os hertz do PlayStation 5. E antigamente dava, hoje não dá mais. Aí eu vi muita gente na internet ensinando como fazer o PlayStation 5 funcionar numa Easy Cap Raw, que é o que eu tenho aqui, né? Easy Cap Raw 4K. E a primeira coisa que vai aparecer na tela lá é que os caras estavam controlando, manipulando os hertz do console pra ficar em 30. Aí a placa de captura aceitava, né? E como os jogos vão rodar 4K a 30 ou 2K a 60, então essa placa tá mais do que suficiente. Apesar de que no próprio site dessa placa diz que o codificador que ela usa pra 2K e 1080p é um codificador bom. Mas o codificador de 4K dela é um codificador mais fraco, não é o codificador 4K com a qualidade máxima que tem no mercado. Então, o 4K dessa placa não deve ficar perfeito. Mas se ficar melhor do que esse 2K aqui, eu já me dou pro satisfeito. Mas assim, nunca. Provavelmente eu nunca vou experimentar o 4K dessa placa, pessoal. Nunca vou experimentar o 4K. Por falta de... Por falta de aparelhos que tenham a configuração ideal pra ele funcionar. Pra funcionar o 4K numa placa de captura que você console, tem que ser 60. E eu acabei de fechar o Google Chrome, né? O Google Chrome atrapalha o desempenho do OBS, então é possível até que não esteja funcionando perfeitamente aqui a placa, mas já não tá dando as baqueadas que dava antes, cara. Acredite. Ficava com perda de... Perda de performance toda hora, cara. Literalmente o... A imagem ficava dando umas mini congeladas, não tem? Agora o que eu tô percebendo aqui é... É o FPS pela metade, né? Até do jogo. Essa beleza, tirando isso... Tirando isso, praticamente nenhuma novidade. A não ser que amanhã... Amanhã nós vamos ter um novo vídeo do Trials of Mana. E agora o Trials of Mana virou... Virou um dos vídeos mais chamativos do canal por causa dos mods, né? Eu tô ativando mods no... Eu tô ativando mods no jogo. Eu tô ativando mods e trocando a aparência de alguns personagens, só daqueles... E, pelo menos, assim, eu não achei nenhum mod interessante pro protagonista da história, né? O Falco... Da história que eu tô fazendo, né? O jogo tem seis protagonistas. O primeiro que você escolher vai ser o principal da história, não tem? E... Mas o... A Liz e a Angela... Eu encontrei alguns mods pra elas. No futuro a gente vai fazer um novo gameplay do Trials of Mana jogando só com as garotas, porque... São os personagens que mais tem mods. Até a... Até a... A Charlotte lá, a menininha, tem um monte de mods pra ela. Alguns mods me deixaram bem impressionados. Mas isso vai demorar ainda. Vai demorar. Agora que eu já comprei o... 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 Então, talvez eu traga os primeiros episódios ali pra vocês verem como que o jogo tá. Meu PC roda 4K ele, tranquilo. Dá pra trazer o jogo com o máximo de qualidade. E... E depois eu zerar o jogo e trazer o New Game Plus pra vocês depois de algumas semanas. Quando eu pego um JRPG novo, eu fico jogando ele todo dia, cara, até zerar. E pegar aquela caixa ali, vai explodir, por quê? Ah, eu não falei? Porque até não tem como pular pra escapar da caixa. E se ficar pulando, você não vai sair da curva. Então é um ou outro, vai explodir. Caramba, a máquina tá me mandando uns itens que não tinha que me encontrar, hein? Rapaz... Ai! Hum, eu tô indo tão rápido que eu tô quase... Eu tô quase... Ah, essa aqui não é a garrafa que eu deixei? Acho que não. Não deixei ela naquela posição, eu deixei ela mais pro início da curva. Mas ela não foi ultrapassada por ninguém. Muito bem. E vai explodir? Claro. A gente tá jogando aqui no... Eu tô gravando na noite de sexta-feira, então eu já tô ganhando o dobro de pontos. Bônus de fim de semana X2. É, tá escrito na tela, né? Eu já preparei o vídeo de domingo aí pra vocês, que vai ser um jogo que eu já fiz a série completa no canal. Mas é uma hack, uma hack room, né? Hack room no bom sentido. Um brasileiro corrigiu a programação do jogo pro jogo não ter slowdown. Então, ver o jogo rodando em velocidade máxima o tempo todo é muito legal. E não é o jogo mais rápido. Ele tá... Ele tá... Ele tá mantendo os 60 FPS em qualquer situação. Um pouquinho... Agora tem poucos momentos de slowdown. Poucos. Eu acho até que teve alguns no vídeo. Muito pouco. Enquanto dava slowdown só dos inimigos aparecendo na tela. Os membros do canal vão ver antes? Ah, agora eu não subo ali de jeito nenhum. Então... Não sei se aquilo ali conta como corte de caminho, mas... Tem um monte de caixa de item, né? O lugar é... E a gente cairia mais ou menos nesse ponto que eu tô agora. Vamos ver o pessoal que assiste meus vídeos de Crash e já não conhecessem todos os atalhos do jogo, né? Eu vi o... Cara, eu não sabia. Eu fui descobrir esses dias, graças ao comentário de um de vocês, que o Crash Racing, o Crash Team Race do PlayStation 2, tem uma versão de GameCube, cara. Eu não sabia. Não tô fazendo nem ideia. E esse Crash da 6ª geração, ele tem modo história, né? Depois eu vou ver se eu encontro esse jogo em espanhol. Só pra gente fazer o modo história dele. Então... Depois eu vou procurar. Eu não fazia ideia, porque pra mim era um jogo exclusivo de PlayStation 2. Mas a verdade é que aquele jogo é multi, cara. O Crash já era multiplataforma desde a época do GameCube e do primeiro Xbox. Mas hoje o Crash é exclusivo, né? O Crash não tem nem pro computador. Por isso eu estou jogando aí no console, aí, ó. Quer vender jogo? Faz exclusivo. Tem gente que acha que o jogo ser multi é uma coisa boa. Se uma das plataformas... Se o jogo é multi, uma das plataformas se chama PC... Desculpa, não é boa ideia. A maioria das pessoas não vai comprar. Só que esse jogo aqui, ele tem um... Ele tem um negócio de sistema online, né? Que fica verificando. Mas tem um monte de jogo que faz isso, então... Elas provavelmente iriam piratear esse jogo e desbloquear todos os... Todos os... Conteúdos dele de uma vez só pra... Pra ver se eu pirata é pra... Pra ninguém depender de conexão de internet. E dá pra jogar versus local com quatro pessoas aqui, então? Mas acho que eu não me lembro. Dá pra jogar quatro pessoas nesse Crash ou ele tem um limite? De novo, né? Uma versão de PlayStation 5 podia colocar seis pessoas num versus online aqui. Tranquilo, cara. Ainda mais se for manter o 30 FPS. Isso aqui já era a última corrida? Acho que não, né? Se for a última corrida, o... O... O troféuzinho vai dar uma travada gigante ali antes de... Sair da tela de load. Aí, ó. Ah, é. Deu a travada. Mudou a música? Olha, a música de comemoração é outra com ela. Rapaz. Que engraçado que... Os caras criaram novas animações, mas não necessariamente novas falas. Não tem uma dublagem. Ela tá falando com a mesma voz da Coco normal. Só que lá, com uma expressão completamente diferente. Eu atualizei aqui. Eu até desbloqueei a Iaia Panda. Só que ela já está desbloqueada, né? O jogo tá me cobrando R$2,500 pra desbloquear a roda dela e o adesivo. O adesivo de gelatina. Tá bom. Não, tem uma roda aqui, menino. Vamos comprar essa roda. Beleza. Eu compro o item e aí, amanhã, quando eu for atualizar isso aqui, vai aparecer o personagem que eu quero. O que aconteceu? Eu tenho que passar algumas horas jogando aqui pra poder desbloquear. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Quietinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.